Música Que isso não é a dor Será sua imaginação Será que nada só vai acontecer Será que é tudo que o Senhor Será que vamos conseguir vencer Música Perderemos de um outro Agora é a dor Vamos ter engras Talvez o medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que se fosse um egoísmo, lança o nosso coração Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso então? Será que vamos conseguir vencer? Brincar pra quê? É sem querer Quem quer que vai te esconder Será que vamos ter que responder Deus nos derrubar Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você